Churrasquito, churrasquito! O que é churrasquito o que? Eu quero minha comida americana! Marco! Cadê minha comida americana? Isto não vai ficar assim! Churrasquito... Que isso rapazito? Que isso? Meu bruxo rapaz! Que isso Don Chitontão aqui? Toma uma cervejita brasiliana? Isso é bom! Toma! Quer esfregar a cabeça? Aí ó! Coisa boa meu! Buenas Paulito! Eu estava precisando disso! Claro! Tamo junto! Você é meu parceiro agora homem! Sonho Miguel! Sonho Miguel! Que que é isso? Leguelé! Sonho Miguel! Que que é isso? Leguelé! É o que papai? Baixa a bola juvenil! E deixa do teu caô! Joga-se aonde hein! Respeito que pôde chegar! Aonde nós chegou! É o bicho! É o terror! É o bicho! É o terror! Respeita que pôde chegar! As crianças tá louco homem! E teve uma história uma vez! Tu vai achar que é mentira homem! Que eu ganhei uma chuteira do Perê homem! Que ganhou a copa do menino de 70! Uma adiadora amarela e uma coisa mais linda homem! Credo! E tem até hoje lá em casa homem! Para! Para Paulito! Querendo meter miguezito para cima de mim! Jamais eu meter miguezito para cima de ti! Jamais eu meter miguezito para cima de ti homem! Dom Chiton! Eu? Não acredito homem! Nunca! Nunca! Jamais! Aliás! 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 Que moleza isso aí! Não vamos fazer nada! O Aloysio tá atrasado lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? Cara! É na casa do patrão aí! Só pra ficar sentado comendo e bebendo! O que é isso? Fô cuidado! Tem uma coceio cara! Tem uma coceio de tom cara! Tem uma coceio de tom cara! Tem que enxergar cara! Tira pão coalha! Não conhece cara! Não! Corta! Pode deixar a marcadinha aqui ó! Tô apertado aqui cara! Não! Eu vi que tá apertado! Corta o pão! Corta o pão! Cadê alguma coisa aí? Não serve cara! Vamos lá! Ali ó! Corta o pão né! Consegui! Aí ele caiu! Ei! Tem um pedaço ali ó! Aquele pedaço aqui é dois tons! Esse aqui é o principal tá! É melhor? Separei pra ele isso! Vixe! Não é digital! Olha gente! Isso não é digital! Não! Não! Depois vai sobrar de couro! Tá louco? Sobrar um... No mínimo aqui do meu lado! Não vai sobrar nada! Não vai sobrar nada! Tá sumindo um pedaço! Só um pedaço? Falta aqui ó! O Paulinho está o entretenimento! Com licença, Paulinho, com licença. E aí, patrão, posso servir aí, tá tudo tranquilinho? Tudo certo. Posso mandar vir? Sim, sim. Mas tava na hora mesmo, tô com fome, tá louco? Aqui, ó, a barriguinha, ó, tá louco? É sério mesmo, Paulinho, até o folgado mesmo, né, cara? Ah, tô folgado mesmo, tá louco, homem? Credo. Vem ajudar. Ah, vem ajudar. Ah, até que eu vou ajudar mesmo, serviu os Danone? Isso, eu vou ajudar mesmo. Corrença ou nada, né? Tô com sede, ninguém serve nada. Vem logo, meu irmão. Ah, vem logo, vem logo. Ó, tá louco. Como é que eu faço? Um fogo, velho? Oh, eu não vou comer, meu saco. Eu esqueci do sal antes, meu irmão. Você não enxerga as coisas, cara? Mas, gente, quando o carne tá bom, eu vou botar sal no carne. Ah, não sabem assar. Tá bem que não sabem assar carne mesmo, né? Pelo tamanho, só sabem comer. Ah, eu sei, eu não sei. Sal na carne, eu nunca vi isso aqui. Deixa o risco do bom pra você. Ah, tá meio dura essa carne, mas tá bom. Louca, as panturrilhas vai ser dura. Tá louco? Tá surra, velho. Tá surra, velho. Tá surra, velho. Tá surra, velho. Não, 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 não. Não vai ter força essa panturrilha pra ter batalhão, velho. É assado em tiras e pão de alho. Especial pra ele. Com licença, patrão. Isso aqui é pão de alho e assado em tiras, patrão. É uma delícia. Confia em mim, eu entendo de comida. Confia em mim. Fica à vontade. Com licença. Beleza. 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 Me venceram de lá em uns segundos de Forbes laughing, agradeceram de ouvir osата que falam de no Jupin. A visitaria é um, se não dá pra comer. Que combinação é perfeita, né, gorditos? Estão aprovados. Porra! Aí sim! Aqui, patrão. O que é isso? Você perdeu a comidita? É, desculpa, patrão. Estou em fase de esclarecimento. Eu pensei aberto. Mas eu deixei um pedaço para o senhor. A sua suerte é que fizeste um belo gol em jogo. Estamos aqui. Vamos, patrão. Com licença aí, meu irmão. Ó, gostei do bigode, hein? Sim. E aí, Houston? Servido aí ou não? Sim, sim. Mas eu quero mais uma carne e uma cerveza. Aquele oluquesivo. É mais um, como é que é o nome? O burrito? O burrito? Pra ele. Outra coisa que eu achei, ó. O taco pediu, ó, meu irmão. Pega aí. Não sei o que tu vai fazer com ele, né? Vou calibrar o copinho então, patrão. Pode ser? Toma, amigo, ali. Aí, patrão. Aí, ó. Engeladinha, hein? Daquele jeito na elegância. Mas uma coisa... Você é breve, Marco. Não, é que eu tava lembrando um negócio aqui no Brasil. Tem uma luta muito famosa aí com teu nome. Don Chiton e o Chororó. Conhece? Jonathan Nostra. Ah, não. Vou ter que gravar uma fita batinha então. Fica tranquilo aí. Tu vai conhecer essa beleza brasileira. Você chega, Marco. Ah, qual é, meu irmão? Música boa, pô. Toma aí, toma aí, vai. Essa aí é boa, minha mãe. Vou cantar um pedacinho pra ti ver se tu reconhece. Vai que tu pôs lá no México, né? Vai. Chega de mentira. Divideado teu desejo. Bate, Marco, bate, Marco. Cadê a minha carnita? Ah, a carnita vai tá vindo, não é mesmo? Mas a poesia... Bate, Marco, bate. Com licença, patrão. Com licença. Patrão, são entranhas. Espero que o senhor goste. A satisfação e a emoção de dever cumprido, às vezes ocultam a face da dor. E um sorriso no rosto esconde, às vezes, um pedido de socorro. Bebeste demais, gordo? Não, não, patrão. Não bebo. Não, não, patrão. Atenção. Eu quero todo mundo para fora. Eu quero falar com Marco. Tá bom, Marco? Que queria me falar que era tão importante? o rapaziada, presta atenção, sabe que o destino do boleiro depende desse diálogo aí, ó. Ah, Grisada, fica tranquilo, a menor cerveja, eu já consegui cuspiar meus bruxos, né, meu? Aquela cerveja veio pro doutor? Claro, dá uma segurada, né, Grisada? Não vai dar problema isso aí. Ah, cara, eu não sei não, cara. Ah, Paulinho, ó. Ah, tá rosão, cara. Escuta ali, escuta, escuta. Escuta o que tá acontecendo. Escuta o que tá acontecendo. Então, não, eu tive um problema ali no campeonato de pênalti. Os argentinos aí sequestraram o boleiro e a gente não conseguiu achar a localização do rapaz. A gente precisa resolver esse problema aí, tu consegue nos ajudar ou não? Bom, bem que eu senti falta do craque gordito. Sobrou carne, né? Ah, aquele ali comigo é desgraça. Mas enfim, né, não te procurei porque eu tava te devendo uma grana, né, não ia te pedir outro favor, né, meu irmão? Será que a gente consegue resolver essa aí ou não? Ah, o craque tá fazendo falta. Mas era esse o teu problema? Sim, pô. Por que não me falaste antes? Ah, porque eu tava te devendo, né. Não ia vir aí pedir outro favor, pô. Mas isso eu resolvo num telefone, mano. Ah, então tá resolvido mesmo. Amanhã cedo eu vou resolver isso aí. Ah, dói. Gratidão, hein. Mas não tem nem como agradecer, vocês estão. Ah, tá louco. Só gratidão mesmo, hein. Ah, tá diferenciado, pelo amor de Deus. Muito bem. Eu não gosto de puxar saco. Agora me derre sozinho. Eu preciso descansar. Ah, não quer que eu cante a música pra ti aqui, mano? Chega de mentira. Não quero, não quero. Não, não, não conhece música boa, meu irmão. Tem que saber apreciar os sonhos. Eu vou gravar essa fita pra ti, hein, patrão. Boa, boa, gris. Eu até falei, eu falei. Eu acho que é esse que tô indo. Ah, cara, relaxa. Eu tô saindo, meu irmão. Ele quer dormir? Depois ele dorme, pô. E aí, pessoal? Ele vai ajudar a gente, ó. Por causa de ajudar o boleiro, não posso falar ou não? Talvez o boleiro tá de volta, meu irmão. O Matrão aí vai resolver tudo aí. Tá tudo dominado. Ô, ô, rapaziada. Para os problemas de princípio, nada é permanente nesse mundo cruel. Tá, vou começar lá fora. Deixa o cara levar a filosofia dele aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Não, 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 não. não precisa de resgatito eu me vou liberar este gordito que eu não aguento mais não é que a cervejita brasileira é boa cala-te cala-te manda-te 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 graças a dios eu não aguentava mais este gordito a alma do ser desapontam os privilégios do ser humano na vida a gurizada está louco já dorme muito vou ter que acordar ele de novo ô Didi acorda meu ô Didi vamos cara o que foi professor vamos lá no bar ver se está tudo certo com o boleiro mas essas horas de madrugada tem que ser cedo cara vamos lá vamos lá tá ligeiro que eu vou ali acordar o meu primo tá bom pô primo você é docinho vamo lá vamo lá vamo lá cheio de fome toma café atrado de fome acho que você vai dominar o domingo imagina né imagina toma uma água pode fazer bem pô eu tô legal afinal daqui a pouco eu não preciso nem esmalhar minha panturna tá 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 para de conversa furada ai toma café lá do bar vamos lá vamos lá ele tá com fome ele tá com fome fome cara era para ter notícia do boleiro já cara não tem notícia nenhuma cara era para ter liberado ele já cara aqueles argentinos também olha cara olha a hora que é nada de notícia do boleiro meu e o Paulinho o que é isso Paulinho? eu tô bolando esse pedo hoje agora eu virei bruxo pro Don Chiton ai ai Paulinho mas metei pro Miguel pro Don Chiton ai Luizio fala Lolo tem alguma notícia do boleiro pô? até agora nada cara nada nada era pra ele tá aí hein argentino vai dar confesa pra argentino? aí que é o problema né cara tá tranquilo então agradeço a força aí Don Chiton ligadão mano que é que tem violão? cadê o Paulinho? não sei só de miga 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 é o que papai? oi baixo a bola chufa ee Don Chiton com licença aí com licença aí gostei do bigode hein e aí Don Chiton tranquilo então tá quer calibrar aqui pra ti também? sim beleza e os tacos lá achou ou não? iiii botar um sorriso no rosto aí né Chef Chiton e o Conello? Chitão e o Chororola? conhece? não toca no México acho né mas eu vou gravar uma pita pra tu oi 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 Não, não vi. Dá uma segurada, né, pai? Tá contigo? Tá segurando. Tá na mente já. O que que tá me olhando? Cadê o boleto, cara? Não sei. Apareceu um homem.